O Minas Gerais, O Minas Gerais, Quem te conhece, não esquece jamais, O Minas Gerais. Boa tarde a todos, Viva Minas Gerais, Viva o Brasil, Viva as Mulheres do PSD e Viva as Mulheres do Brasil. O Brasil, 24 de novembro de 2021, uma data histórica, importante, significativa para o PSD. Uma reunião, um encontro, um evento, uma convenção, digna de nota e de reconhecimento por sua grandeza, pelo tamanho do que vocês fizeram aqui, como expressão pura e bela do que é viver numa democracia. Um partido jovem, dez anos de existência, e que talvez pela inspiração do grande mineiro e brasileiro Juscelino Kubitschek, tenha feito muito mais anos em dez anos. Um partido que se tornou grande, um partido que se tornou ouvido e respeitado pela política e pela sociedade brasileiras. com significativas bancadas, com representações no Poder Executivo, e com grandes quadros que fazem dele, repito, uma realidade de grandeza. Eu vou dispensar maiores saudações a todos quantos aqui estão a compor essa mesa de trabalhos, desta reunião do PSD, até porque sinto que todos aqui, independente do cargo que ocupem, da importância histórica política que detenham, somos todos, neste instante, iguais, absolutamente iguais na política. Somos todos soldados e militantes do PSD. Os vereadores de Mogi das Cruzes, Edson, Otto, Bigêmeos, da base do nosso querido Marco Bertaioli, que saúdo! Os senadores, os deputados, os prefeitos, todo mundo é uma família de pessoas iguais, com os mesmos e bons objetivos, de fazer aquilo que José Luiz da Atena acabou de dizer, num belíssimo pronunciamento que fez, que foi de servir ao Brasil. Por que nós estamos aqui? Por que nós constituímos e construímos cada vez maior um partido político? Por que dedicamos o nosso tempo à causa pública? É para gerar felicidade ao próximo. É para dar alento mínimo, em especial, aquelas pessoas que mais precisam de nós, de uma política feita e levada a cabo, com seriedade, com sensatez, com serenidade, com equilíbrio e com ações efetivas, para além do discurso, como disse aqui o nosso prefeito Marquinhos Tradi, fazer do discurso a prática. A asa de um passarinho na direita não é mais importante que a asa esquerda, de fato. Portanto, tudo isso que nós vivemos aqui, e aí faço um reconhecimento público importante, há uma grande liderança política, que acaba sendo o nosso timoneiro, com toda a segurança que temos de confiar a ele, os destinos do partido, e os nossos próprios rumos na política, que é Gilberto Kassab. Já aqui reverenciado, reconhecido, mas quero aqui de público dizer da importância de Gilberto Kassab e do PSD para a minha posição política e para o momento que vivo como presidente do Senado e do Congresso Nacional. Esse reconhecimento público, há uma bancada na ocasião de 11 senadores que acreditaram num senador de primeiro mandato de Minas Gerais para que pudesse representá-los no alto comando do Congresso Nacional como chefe de um poder no nosso país. O apelo do PSD aos demais partidos, naquela conjuntura de construção de uma candidatura à presidência do Senado, foi fundamental, e faço aqui esse reconhecimento público de gratidão, porque considero que a gratidão é um dos principais traços da personalidade de um homem. Embora a minha filiação ao PSD, um tanto recente de fato, me impeça de ter a autoridade de falar do partido, porque, repito, não sou o presidente do Senado, eu sou o soldado do partido nesse instante a construir um grande partido nacional. Mas, embora haja uma recente cidade na filiação, devo reconhecer que a minha estada no PSD, para além de um ato de filiação, ela já existia antes, meu caro líder Antônio Brito. Certo dia, eu acordei, e de tanto ouvir e ver o Gilberto Kassab defender o meu nome como uma alternativa nacional, eu já me sentia plenamente um filiado ao PSD, mesmo antes da filiação formal. E aquele ato memorável no Memorial JK, em que me filiei e assumi compromissos públicos com o partido e com a política nacional, foi um ato de fato que consolidou uma união que haverá de ser muito duradoura e profícua entre todos nós, representada sobretudo aquilo que o PSD tem de melhor e que eu aqui hoje estou testemunhando, que é a sua militância, capaz de encher um salão deste tamanho, com posições importantes, com afirmações importantes, com substanciadas e materializadas, no final das contas, num manifesto que constitui uma carta à nação do que o PSD pensa e do que o PSD fará para tornar o Brasil um país melhor. Eu quero crer que nós não possamos nos afastar, em hipótese alguma, de algumas premissas. A primeira delas, da defesa de um Brasil mais igual. E aí, em termos muito práticos, digo, não há como defender o Brasil sem defender os municípios brasileiros. A pauta dos municípios, da defesa de prefeitos, prefeitas, vereadores que vivam no dia a dia dos municípios, é fundamental e é a pedra de toque do federalismo que está na nossa Constituição e que precisa ser pregada a todo instante, porque não é de Brasília que saem as grandes soluções. É dos municípios que saem as soluções daquelas pessoas que precisam da política próxima delas. Em segundo lugar, a defesa de algo para mim muito caro, que eu tenho certeza que é, para todos vocês também, muito importante e muito caro, e que está no nome do nosso partido, o PSD. A democracia. A democracia que foi, em alguns momentos, atacada por alguns, felizmente, uma minoria, que pretenderam, em algum momento, criticá-la, mitigá-la, até retrocedê-la, e nós temos o compromisso, todos aqui, que aqui estão, independente de cargos que ocupem, de defender a todo instante, sempre, a democracia brasileira. que é imperfeita, que é impura, que é uma frase que gosto muito e tenho dito, de que a força da democracia está exatamente em se confessar, imperfeita e impura, diferentemente de regimes totalitários, que se apregou perfeitos e oniscientes, para serem, na verdade, irresponsáveis. Portanto, pregar a democracia e viver isso que nós estamos vivendo, com liberdade de expressão, com liberdade de manifestação, com liberdade política e de pluralismo político, é algo que nós devemos cuidar e celebrar sempre. E o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Diversos problemas que seriam plenamente evitáveis, se fizéssemos da política aquilo para o qual ela existe, ou para o que ela existe, que é de buscar solução para a vida das pessoas, a partir de uma democracia que permita a convivência das divergências. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um radicalismo, um extremismo, uma cultura de ódio, que está acabando com o Brasil e que nós precisamos conter. Definitivamente, nós acharmos que sempre temos razão e que o outro está sempre errado, no uso indiscriminado e indevido de meios de comunicação, inclusive digital, para atacar o outro, inclusive, do seu ponto de vista pessoal, isso não é fazer política. É muito ruim nós tratarmos os problemas do Brasil que se avizinham, se apresentam e batem a nossa porta, como a inflação, o desemprego, a alta da taxa de juros, a desvalorização da nossa moeda, as crises hídricas e energéticas que nós temos no país, uma violência que nos assola. É muito difícil nós fazermos um caminho de solução desses problemas sem planejamento e sem um planejamento que seja sereno, que seja equilibrado e que possa ouvir todas as vertentes. O dono da verdade, normalmente, é engolido por sua própria esperteza. Então, o que nós temos que pregar a todo instante, na defesa da república, na defesa do federalismo, na defesa da democracia, na defesa do Estado de direito, de garantias individuais, de direitos fundamentais, de liberdades públicas, é um planejamento de nação. E aí, de fato, como disse da Atena, eu vou instá-los a esta reflexão. Por que cada um dos senhores e das senhoras estão aqui hoje? Para fazer política. Política com P maiúsculo. De permitir que o Brasil, hoje aviltado, hoje sofrido, por todos os problemas que se apresentaram, inclusive de uma pandemia que foi impiedosa com a nossa nação e com diversos países do mundo. Nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Repito, não só nós que ocupamos cargos públicos, mas cada um dos senhores e das senhoras que, filiados e filiadas a um partido político, tem esse dever de construir essas soluções. Esse planejamento de nação, como fez Juscelino Kubitschek ao pretender ser presidente da República, que concebeu uma ideia para o país que visava deixar o país de ser um país eminentemente agrário para ser agrário e industrial. Um país que não ficasse só crescido na sua margem litorânea, mas que pudesse se interiorizar e que pudesse haver uma integração entre os estados. Um país que pudesse ter no centro de seu território uma capital que representasse aquilo que ele chamava da vitalidade política do Brasil, que é a Brasília. Um presidente que pensou muito à frente do seu tempo e que é incomparável. E, embora seja incomparável, o Juscelino Kubitschek e o meu caro Paulo Otávio, é meu direito e é direito de cada um de nós tê-lo como inspiração e tê-lo como alguém que possa nortear nossas ações no dia a dia da política. É melhor se espelhar em Juscelino Kubitschek, se espelhar em Tancredo Neves, do que se espelhar na política de ódio, de discórdia, na política sem sabedoria, sem inteligência, que tem arruinado o Brasil. Portanto, esse planejamento de ações, sinalizado desde já por uma carta e uma manifestação partidária referendada unanimemente nesse evento, é o início de um caminho de uma reconstrução para o Brasil. Ou não é possível o Brasil, com as riquezas que tem, compatibilizar o desenvolvimento do seu agronegócio e de sua indústria com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. É plenamente possível. Nós temos um país com a preservação de 66,3% do seu território. Temos um país com uma matriz energética limpa. Mas o mundo não nos enxerga assim, porque temos aqui um problema gravíssimo que precisa ser reconhecido, inclusive pelo nosso partido, de desmatamento ilegal da Amazônia e de florestas. sejamos verdadeiros nesse discurso. Vamos ser verdadeiros nesse discurso que nós temos um problema e vamos resolvê-lo porque temos capacidade de resolvê-lo. Ou não é possível nós compatibilizarmos o direito daqueles que querem desenvolver-se, empreender, ter empresas, progredir, com aqueles que trabalham a compatibilização do empregador com o empregado. É perfeitamente possível. ou não é possível nós reconhecermos que o Brasil, com a matriz de origem africana que tem, deve abominar o racismo que ainda existe na nossa sociedade brasileira. Ou não é possível nós reconhecermos que as mulheres, as mulheres, que não são só maioria aqui nesse evento, são maioria no Brasil, que elas têm um déficit de reconhecimento nacional que precisa ser suprido. agora nós não vamos conseguir equilibrar esses valores e estabelecer uma realidade diferente dessa que nós vivemos se não houver de fato um ambiente mínimo de pacificação nacional, de união nacional. Repito que ninguém é dono da verdade e ninguém tem o dom da solução de todos os problemas como se houvesse um passo de mágica. Esta é uma construção que é uma construção feita com paciência, com equilíbrio, passo a passo, reconhecendo que diversos outros partidos, ainda que diferentes da gente, que ainda com pensamentos ideológicos diferentes do nosso, podem contribuir com alguma solução. Nós temos feito a nossa parte no Senado Federal, aliás, a minha preocupação nesse momento maior é com aquilo que os senadores e o povo de Minas e o povo do Brasil me otorgaram, que foi ser presidente do Senado e do Congresso Nacional. Digo até que o Brasil nesse instante não precisa de candidatos a presidente da República como os muitos que estão se apresentando. O Brasil precisa de homens e mulheres cientes das suas próprias responsabilidades nesse ano de 2021 para enfrentarmos os problemas reais que envolvem precatórios, que envolvem Bolsa Família, que envolvem responsabilidade fiscal, que envolvem geração de emprego. E aí, obviamente, nós somos um partido político, eu tenho dito isso sistematicamente nos pronunciamentos que faço, nas entrevistas que dou, em relação ao ano de 2022. 2022 será um ano eleitoral. Todos nós queremos que as eleições aconteçam e elas acontecerão, embora alguns tenham até sugerido que não houvesse eleições no Brasil e que foi o que foi imediatamente repudiado pelo PSD por mim e por todos do nosso partido. As eleições acontecerão e será um momento mágico, será um momento próprio da expressão mais pura da soberania de um povo que é o sufragio universal, que é a eleição, a possibilidade de se escolherem representantes. E essa escolha haverá de ser feita de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, de uma maneira reflexiva. e a grande reflexão que temos que fazer, o Brasil está bem, o Brasil está num caminho bom, o Brasil está se apresentando como uma nação com o desenvolvimento econômico, com o crescimento do PIB, com o combate a desemprego de maneira eficiente, definitivamente não está. E nós precisamos ter alternativas para que o Brasil possa, de fato, se submeter àquilo que Kassab gosta de dizer, uma mudança tranquila, uma mudança que possa fazer com que esse país, rico como é, com os problemas que tem, plenamente possíveis de serem resolvidos, mas com grandes valores nacionais, possa se tornar uma grande nação. E o que devo dizer a todos os senhores é que, convocado a esta missão de servir o PSD, eu o faço na condição de presidente do Senado e na condição do Congresso Nacional. E em relação às eleições de 2022, eu repito, estarei de corpo, alma, mente e coração a serviço do partido e a serviço do Brasil. e que este movimento do PSD, que este movimento do PSD, nesse dia 24 de novembro, possa ser interpretado como uma contribuição do partido à democracia brasileira. Vamos construir uma proposta, vamos identificar o que é preciso efetivamente se fazer com a educação brasileira, que precisa ser mais inclusiva, tecnológica e relevante, com a segurança pública brasileira, que precisa conter irremediavelmente a criminalidade que nos assola, com a saúde pública do Brasil, colocada à prova como uma pandemia gravíssima do coronavírus e que revelou um dos mais extraordinários ativos de sua existência, que é o sistema único de saúde que precisa ser incrementado cada vez mais. Vamos construir uma proposta relativamente ao meio ambiente para que possamos combater essa chaga do desmatamento ilegal da Amazônia e das nossas florestas, que possamos ter fundamentos econômicos num plano para salvar a economia nacional, que se for medida hoje, meu caro Kassab, num teste de PCR do coronavírus, vai se ver que a economia está contaminada e que precisa ter tratamento porque a economia precisa no Brasil se reerguer dentro de fundamentos sólidos, previsíveis, claros e eficientes. E não se faz um plano econômico ou se conserta a economia e se faz desenvolvimento econômico no Brasil trazendo para essa discussão valores morais, valores ideológicos, valores religiosos, valores de costumes, fundamentos econômicos são fundamentos econômicos e nós temos que ter seriedade para tratar disso da forma como essa questão precisa ser tratada e construir uma política, meus amigos e minhas amigas e essa é a responsabilidade de cada um de vocês com base naquilo que nós temos que pregar a todo instante e que era até para ser lema da nossa bandeira que tem ordem e progresso. na verdade o lema original da nossa bandeira pela escola positivista tinha uma palavra anterior meu caro Paulo Otávio que era amor 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 ao próximo amor ao Brasil e revelar amor ao Brasil definitivamente não é só colocar uma camisa da seleção brasileira e sair xingando o STF o Congresso Nacional e a política brasileira amor ao Brasil é praticar a cidadania é cumprir os seus deveres é criticar de maneira respeitosa aquilo que se revela diferente é isso que é amor ao Brasil nós precisamos mais do que nunca e vamos dar essa lição e vamos seguir esse caminho pelo PSD por todos que aqui estão cada qual com seu valor inestimável vamos pregar a união nacional vamos pregar o respeito entre as instituições e entre as pessoas o ódio da política tem chegado a nossa casa tem chegado a nossa família tem chegado a nossa vizinhança tem chegado a nossas relações de trabalho isso é muito ruim vamos pregar o respeito junto com a união mas vamos pregar também a responsabilidade a responsabilidade que cada um de nós temos com o desenvolvimento do nosso país e com aquilo que é mais sagrado que é poder cuidar das pessoas que precisam da política que estão lá na ponta hoje desamparadas e vamos ter aquilo que Juscelino Kubitschek pregava a todo instante e que talvez seja o maior símbolo nacional disso que é o otimismo o otimismo com o Brasil um Brasil que é campeão no agronegócio um Brasil que é campeão em diversas áreas de ciência e tecnologia um Brasil que tem mentes brilhantes infelizmente indo para fora mas que podem aqui permanecer um Brasil que já deu inúmeras lições para o mundo em diversas searas em diversas áreas um Brasil que é capaz de se reerguer um Brasil que é capaz de ser mais inclusivo e permitir uma vida melhor a cada um dos brasileiros e das brasileiras não percamos o otimismo não percamos o entusiasmo com o Brasil é isso que nos fará diferentes é isso que nos fará diferentes e vamos dialogar com todos quantos estejam envolvidos na política de 2022 no Brasil porque o diálogo é premissa da democracia e o diálogo é premissa do nosso desenvolvimento enquanto nação muito obrigado a cada um de vocês meus colegas de partido vamos em frente viva as mulheres do PSD viva todos os segmentos do PSD viva esse grande partido e viva nosso amado querido Brasil muito obrigado uau